Veja como é fácil ser membro apoiador do meu canal no YouTube, canal Marco Antônio Vila. Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço 654 mil inscritos no meu canal e as mais de 120 milhões de visualizações. Aproveito para lembrar que postamos uma entrevista importante, porque agora nós vamos socar muito nessa questão política, da conjuntura política e dos atores políticos, dos principais protagonistas. E postamos a entrevista com o presidente do PSD, que é um partido importante nacionalmente, o presidente Gilberto Kassab, e ficou muito claro, é um papo de 19 minutos, quase 20 minutos, falando qual é a postura, como é que eles vão se posicionar. É importante essa entrevista porque ele disse que o PSD vai ter candidato na eleição presidencial de qualquer jeito. Portanto, não há qualquer possibilidade, de acordo com ele, com a unidade e com outro partido. Bem, se você gosta do canal, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa, sempre intransigente, da construção das liberdades, da democracia e da democracia, e contra o nazi fascismo bolsonarista, e já está inscrito no canal, indica o canal, um amigo, um amigo, muito fácil. O canal no YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem, e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. É muito importante também, além de estar inscrito, ser apoiador. Então, o que é ser apoiador? É apoiar o jornalismo independente, qualidade, plural, republicano e democrático, especialmente nesse ano tão complexo e tão difícil para o Brasil, que nós vamos decidir o nosso destino nessa década, e depois de duas décadas bastante complicadas. Portanto, é central ter essa discussão, problematizar o Brasil, pensar em programas, projetos, ideias sobre o que está acontecendo no nosso país. E o canal faz justamente isso, tem justamente esse objetivo. Então, apoia o canal. Tem duas formas. É muito simples, muito tranquilo. Lembro também que no Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e temos agora no TikTok, Marco Antônio Vila Oficial. É bem legal, bem bacana. Estamos começando também a aproveitar do TikTok. Entrem lá, vocês vão gostar. É bem bacana. Bem, hoje, antes de nós entrarmos diretamente, e temos hoje bastante temas que se interrelacionam e buscam uma visão que é sempre o objetivo nosso de totalidade, tem aqui a Letícia, minha mulher. Olá, tudo bem? Passando por aqui, para avisar vocês que eu tenho um perfil no Instagram. O nome do perfil é Letícia de Castro Vila Oficial. Eu espero vocês lá, com muitos assuntos de moda, arte, cultura, em geral. Então, eu aguardo a visita de vocês no meu perfil. E uma boa live, tá? Até. Valeu. Bem, primeiro vou falar de alguns assuntos, para depois dar uma visão de totalidade, tudo bem? Vamos lá, então. A primeira questão, e tem umas questões que hoje eu faço, porque elas têm muita vontade de falar, sabe? Sabe aquela coisa meio engasgada, que você fala, 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 e tem gente hipócrita, né? Se fingindo, que não entendeu e tal. Vamos lá. Bem, primeiro, a Folha de São Paulo, eu estou aqui citando a ilustrada, né? Diz que vários entrevistados lá do Flow pediram, solicitaram retirado as suas entrevistas do canal, né? Eu já falei aqui para vocês, que no meu caso também, e é citado, inclusive, o meu nome textualmente aqui, né? Fala de algumas pessoas, tal, além do analista político, Marco Antônio Villa, entre outros, que pediram por meio de suas redes sociais para terem seus episódios removidos dos programas do Flow, tá? Tudo bem? Só para lembrar isso. Há um ponto engraçado, patético, que é o Bananinha. O Bananinha é o intelectual da família Bolsonaro. Se ele é intelectual, imagina os outros que não são intelectuais. Ele é um idiota, né? Bem, ele disse o seguinte, isso é uma boa notícia, hein? Olha, do Bananinha, grande Bananinha, o Xuxo, né? O Bananinha disse o seguinte, algumas pessoas falam para mim, eu queria ver só uma semana sem Bolsonaro, com Haddad e presidente, Lula presidente. Olha a loucura. Tudo meio sem sentido. Eu falo que eu não quero nem ver. Eu sei o tanto de perseguição que a gente vai sofrer, né? De regulação da mídia e tudo. Então, esse ano, de 22, aí é Jair ou Jaera. Olha que lindo. Em 22, é Jair ou Jaera. Que construção do intelectual, do imbecil Dudu Bananinha. Aí ele diz assim, ou então pode fazer suas malas. Ou seja, ele está dizendo, e aí eu fiquei muito alegre. Quer dizer que, se eles foram derrotados na eleição, se o Bolsonaro ou genocida por derrotar, o que será derrotado na eleição de outubro de 22, se é que até lá a gente se mantém a sua candidatura, o Dudu Branitz que vai embora do Brasil. Puh, que legal! Eu vou exigir o cumprimento da promessa por parte do intelectual Dudu Bananinha, o Xuxu, aquele que não sabe o que é o Henrique Kiesinger, é o intelectual da família Bolsonaro. Então, isso está aqui. Eu queria só deixar registrado. Um outro ponto importante para essa piada é que ponto nós chegamos, nós parecemos uma República Bananeira, citando a Folha de São Paulo, Rússia pede que Bolsonaro faça cinco testes de Covid antes de encontro com Putin. Linha fina, o presidente brasileiro se reunirá em duas ocasiões com o líder russo em visita oficial ao país na próxima semana. Ou seja, eles estão, portanto, exigindo cinco exames tipo PCR para a detectação de Covid-19. Cinco exames dele, do criminoso Bolsonaro e de todo o CRI que vai acompanhá-lo. Imagine que, vamos pensar que deu, por exemplo, um desses exames positivos em relação ao genocídio, apesar que ele tomou vacina escondida. Ele é um homem covarde, cruel, fala para os outros que não tomarem vacina, mas ele tomou. E deixou o documento com sigilo de um século, que, claro, será derrubado pelo próximo governo. Ou ele tomou sem qualquer tipo de registro, indo lá no exército, que ele chamava de meu exército à época e deve ter feito alguma maracotai. Nós estamos falando de um quadrilheiro, de alguém que era amigo e sócio do capitão Adriano, aquele que foi executado pela polícia baiana. Então, vai ser bem engraçado, a Rússia deixou bem claro. E ele vai num momento tranquilo também da relação entre Rússia e Ucrânia, Rússia e OTAN, Rússia e Estados Unidos. Num momento absolutamente tranquilo, ele vai lá. Imagina o carão que ele vai passar, os absurdos. E é nosso, o Brasil. Porque não é ele. Ele é um imbecil. É de somos nós. Aqui é a República Federativa do Brasil. Isso é do horror. Tudo o que ele já fez. É um jeito baixo, vulgar, criminoso, corrupto, etc. Bem, vamos ver agora a guarda que vai dar problema a isso. Registra, que eu já estou falando com antecedência. Há uma outra aqui que é inacreditável. Ele foi desmentido hoje pelo Tribunal Supremo Eleitoral porque ele mentiu mais uma vez na live de ontem. Ele disse que o exército teria detectado vulnerabilidades em urnas. Mentira. Quer dizer, isso é crime de responsabilidade. A lei é em 1079, 10 de abril de 1950. É que ninguém mais faz nada. É tantos crimes cometidos pela quadrilha, Bolsonaro e pelo chefe da quadrilha, que é inacreditável. Ele mentiu. Diz que o exército teria detectado e o Tribunal Supremo Eleitoral, a que ponto chegamos? O desmentiu. Falou, não, isso é mentira, isso não concorreu. E passa ao largo, porque esse tipo de liderança nazi-fascista não se preocupa com a verdade. É o contrário. A verdade, eles reinventam a verdade a todo momento. Aí voltamos ao livro George Orwell, de 1984. Lembra qual era o papel do Winston? Era refazer a história. Ele reescrevia os fatos da história. Aí vinha a ordem. Não, agora tem de mudar aquele fato que você escreveu antes e ontem. Ele reescreveu. E nós estamos falando de uma liderança desse tipo. Desse tipo. Do nazi-fascista criminoso. O homem que tem as mãos sujas de sangue de 630 mil brasileiros. Esse assassino. Então, foi desmentido. O TSE falou, é mentira o que ele disse. Em outras épocas, seria uma vergonha que o presidente passaria. Hoje, com um quadrilheiro, um criminoso, nazi-fascista, não tem problema. Por quê? Porque ele não tem compromisso com a verdade. Vale lembrar também, antes de nós entrarmos mais no ponto central, essa eu achei super engraçado. o tal de Ardílis. Não, Ardílis. Ardílis é o meio-campista da Argentina em 78. Jogava ao lado do Vila. Ardílis, Vila, não é? O Ardílis era um excelente jogador. Foi para o Tottenham depois. Um grande jogador. Quem lembra a Copa de 78? Aquela que o Brasil foi campeão moral. Lembra o Cláudio Coutinho? Se você é mais novo, escreve aí. Campeão moral, Cláudio Coutinho, Copa de 78. Porque o Brasil não perdeu nenhum jogo. E teve aquela vitória estranhíssima da Argentina contra o Peru, 6x0, etc. que lá nunca foi devidamente explicado. Bem, mas a seleção da Argentina tinha uma boa seleção e teve um empate 0x0 em Rosário. A chamada Batalha de Rosário no dia que o Chicão, o volante, foi o melhor. Teria sido o melhor jogador do Brasil, né? E a final contra o Holanda. Mas a história podia ter se mudado se o Rezembrinca, a bola bate na trave, faltava um minuto, tava um a um. Faltava um minuto. Depois vai ter prorrogação. Se o Rezembrinca corta, vem o cruzamento, ajeita e a bola bate na trave. Então, tudo poderia ter mudado. Ah, cala a trave. A história teria sido outra. E a Holanda sempre mereceu ser campeã mundial. E não era tão boa a seleção de 78 como o carrossel holandês de 74. Mas aqui não é futebol, aqui é política. Então, vamos lá. O cara chama não Ardiles, chama Adrílis. E o Adrílis, nazifascista. É, saudação, isso. Saudação. Saudação nazista. Agora diz que ele quer ser candidato a deputado federal por um partido que tem um cidadão aqui, nesse partido que diz o seguinte... Um elemento, cidadão, não. Elemento. Um elemento nesse partido que diz o seguinte. É bom ele vir pra gente, porque aqui nós temos uma linha conservadora e liberal. Não, não, não. Não, elemento. Para tudo, para tudo. Não, ele é nazifascista. E tu é nazifascista. Tu és um nazifascista. Qual a boa construção, né? Não tem, não vem com esse papo. E não é liberal e conservador quem faz isso. Meu caro, primeiro, vou estudar, rastacuera. Segundo, isso aqui não é liberal e conservador. E outra coisa, isso é nazifascista. Liberal é uma coisa e conservador é outra. Você não associa liberal e conservador. Entenda, por exemplo, rastacuera, o que é a história política inglesa. Durante muito tempo, não agora, mas até boa parte, até iniciando o século XX, você tinha os liberais e os conservadores. São coisas distintas de política e de visão econômica, rastacuera, tá bom? Então, você precisa entender, primeiro, o que é liberal. Segundo, rastacuera é ressentido, né? O nazifascistinha entendeu que é conservador. E aí, saber que não tem nenhum paralelo entre liberais e conservadores com nazifascismo. Portanto, o Ardiles, não, perdão, Adriles, que nome, ele é nazifascista. E quem aceita também é nazifascista. Porque, é claro, um gesto assim e tudo o que foi dito nem precisa dizer. O Brasil está estarecido. E não o Brasil, o mundo democrático está estarecido. Então, é importante pegar esses hipócritas e deixar claro, o Brasil perdeu muito tempo nesses três anos de identificar rapidamente a hipocrisia e quem é nazifascista. E eu posso dizer isso com tranquilidade. Aí, você vai dizer assim, pã, por que você pode dizer isso com tranquilidade? Vamos à história. Afinal, aqui é o canal da memória, não é assim? Lembrando o nosso dístico, que é lá da música Conversão no Bar, Milton Nascimento, e a letra de Fernando Branche. A minha arma é o que a memória aguarda. Maio de 2019. Esse que vos fala, esse aqui, ao vivo e a cores, saiu da rádio Jovem Pan, porque agora tem de citar. Não adianta ter diversado, não é aquela rádio, uma emissora, não. Tem de citar, não é verdade? O outro não fez a saudação nazista e disseram que poderia ter problemas com anunciantes e patrocinadores. O problema, portanto, não era a saudação, o conteúdo político-ideológico, é a perda da grana. Olha que ponto nós chegamos. Teve um outro anteriormente, em novembro do ano passado, que propôs matar todos os judeus, pegar os bens e resolver a crise econômica. Que o analista, porque esse também, esse bebê era analista político, tinha dito que foi assim que a Alemanha se reconstruiu. Primeiro, ele é um idiota, porque a Alemanha se reconstruiu com a lua ocidental, com o plano marcho. E, segundo, ele está defendendo o holocausto. E tudo bem, tudo na boa. E eles continuam defendendo essas, conspirando contra a democracia. Pode olhar. UOL, 30 de maio de 2019. Gilvan Marques escreveu. Está lá a minha foto. Lá, tal, tal, tal. Pá, pá, pá. Que é esse aqui. Jovem Pan cita. Abre aspas. Adjetivação grosseira. Fecha aspas. E Vila rebate. Dois pontos. Abre aspas. Defendo democracia. Ah, o que eu estava falando e correu todo o incidente? Eu não sou profetista. Não estou no oráculo de Deus. Porém, no calor da hora, em maio de 2019, eu apontei tudo o que está ocorrendo agora há três anos e dois. E tive a coragem. Paguei por isso. Perseguição desses criminosos. Todos aí. Mas apontei onde estava o problema. E veja que eu faço questão de ler. Se tem, inclusive, a data, vocês podem procurar. Aí está dizendo o seguinte. Eu tinha dito, diz assim. Que o Grupo Jovem Pan entende em respeito ao público que impõe aos seus comentaristas limites que separam a crítica substantiva da adjetivação grosseira. Quando tal barreira é ultrapassada, cabe à direção da empresa aplicar medidas que garantem a volta à normalidade. O que eu tinha dito? O que eu tinha dito? Vamos lá. Está aqui, né? Eu tinha feito referência às manifestações do dia 26, daquele mês, maio, e dizendo que as manifestações dos bolsonaristas eram nazifascistas. E por quê? Porque eles estavam fazendo manifestação defendendo só isso. Invadir o Congresso Nacional, fechar o Supremo Tribunal Federal e impor a ditadura. Só isso. E eu estava dizendo. Maio de 2019, no microfone. E isso é nazismo. E isso tem a ver com o bolsonarismo. Portanto, os democratas têm de responder. Maio de 2019. Portanto, não é adjetivação grosseira. Era a constatação de um fato que era necessário interromper imediatamente, com as instituições, com a democracia. Isso era central, né? Naquele momento. E aí? Olha, eu estou lendo o texto. Pode pegar a matéria. Aí eu estou dizendo para o rapaz do Alco que tinha me perguntado. É claro que os extremistas não gostam de mim. E é verdade. Os nazifascistas não gostam de mim. Garpo, tocha. Toda essa turma não gosta. E ainda bem. Porque se gostassem, eu ia falar, caramba, que eu fiz errado. Não é verdade? Vamos em frente. É claro que os extremistas não gostam de mim. Porque sou um defensor da democracia. E sempre apontei no Olavo de Carvalho a raiz autoritária. Autoritária. Chamando de Jim Jones da Virgínia. E ele me xingou, etc. E tal, papapá, papapá. Então, dois fatos centrais aí. Maio de 2019. Nazifascismo, bolsonarismo. Iguais. Manifestações que pregavam o fechamento do Supremo Tribunal Federal, invasão do Congresso Nacional, imposição do AI-5 e de ditadura. Quem se posicionou naquele momento contra? Esse. Toda essa turma eada que a hoje fala estava silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. E apontava quem era o intelectual da quadrilha, da bandidagem dos nazifascistas. Está aqui. Maio de 2019. Quando muitos chamavam ele de filósofo. e isso, apoiavam, falavam, olhavam, entrevistavam, davam veracidade, davam microfone na Rede Globo, Jovem Pan, outros lugares, um monte de lugar. Tratavam ele de filósofo, não é verdade? Vocês não assistiram isso? Não. Ou seja, você qualificava a entender que ele era um filósofo. E eu falava, não, esse sujeito é um nazifascista que serve no Brasil comida requentada como se fosse um prato novo, recém-preparado. O que era a comida requentada? O extremismo da extrema-direita norte-americana. Nazista, homofóbica, racista e antissemita. Maio de 2019. Então, todo mundo que está falando agora é fácil falar. Mas, quando eu falei, caiu, foi todo mundo em cima. Porque aí, os nazifascistas falaram, como? Onde já se viu lhe chamar a gente de nazista? Que eles iam com a bandeira do Brasil, maculando o panteão nacional. É isso? Porque aquilo lá não é a bandeira do Brasil. O símbolo, essa bandeira foi recuperada. Vale lembrar, essa bandeira, para explicar, é importante. Inclusive, para os rastacueras, nazifascistas, que se pintam de liberdade, nazifascistas, eles têm vergonha de dizer que nós são nazifascistas. Fala, Garfo, você é nazifascista. O outro jogador aqui, fala que é nazifascista. Não fala que é liberal, não veste a roupa de liberal quando você defende fechamento do Supremo. Invasão do Congresso. Atosicional número 5. Meu caro, você pensa que eu sou idiota? Ou quem nos acompanha? Sou idiota? Claro que não. Então, sabe, deixa de ser hipócrita. Defenda o nazismo. Pô, vai para a cadeia, claro, porque viola a Constituição, que você nunca leu. E eu estou me referindo a todos esses que ficam me enchendo a paciência. E isso é importante, porque eu resgatava toda essa questão de falar da bandeira. A bandeira, é bom lembrar, porque a bandeira nacional foi adotada no dia 19 de novembro. Era o dia da bandeira. Salve, lindo, pendão da esperança, salve, símbolo, Augusto da Pá, tua nobre. Vamos lá, a gente cantava. Eu cantava isso na escola e tenho muito orgulho da bandeira brasileira. A bandeira não seria nem essa bandeira que temos, que tem uma forte referência do Império, se vocês olharem. Seria a bandeira de São Paulo, que virou depois, no futuro, muito depois, a bandeira do Estado de São Paulo, que foi desenhada por um mineiro, o Júlio Ribeiro. Que Estado tem? Imagina se Minas tivesse uma bandeira desenhada por um paulista, caiu o mundo. Mas o Júlio Ribeiro, precisa conhecer quem é Júlio Ribeiro. Eu conheço, porque a coleção que eu coordenei sobre memória paulista tem dois livros do Júlio Ribeiro, com uma longa introdução, inclusive, do professor José Leonardo do Nascimento. E eu apresento lá o Cartas Sertanejas e o professor, elas mostram, são textos de debate na década de 80, do século XIX, antes da proclamação da República. Júlio Ribeiro, para você, provavelmente você lembra da carne, claro, aquele romance que nós liamos ou sabíamos da sua existência nas horas de literatura brasileira, por exemplo, no ensino médio e tal. E o Júlio Ribeiro veio para São Paulo, ele não chegou até uma formação universitária aqui, era um propagandista da República ainda antes de 1889, e ele que desenhou a bandeira de São Paulo, que seria a bandeira do Brasil, que provavelmente tenha sido pela primeira vez apresentada lá em São José do Rupardo, no dia 11 de agosto de 1889, na janela do Hotel Brasil. Tanto que até hoje, faz tempo que eu não vou lá, eu tenho muitos amigos e fui muitas, mais de 10, 15 anos na Semana Euclidiana, mas a correria impede que eu possa dar um pulo lá outra vez, tem até a cerimônia lá na própria janela e tal. E mais por até falta de comunicação com os republicanos do Rio de Janeiro, no momento do 15 de novembro, era uma sexta-feira, acabou ficando essa bandeira, depois o Floriano Peixoto, o presidente Floriano Peixoto, nomeou uma comissão até para rediscutir a bandeira, porém, como outras tantas comissões do Brasil, acabou dando a bandeira nacional, que recebeu críticas de outro lado, dos monarquistas. Eduardo Prado, por exemplo, tem um livro chamado A Bandeira Nacional sobre isso. Bem, eu fiz todo esse histórico até para explicar para a Tocha, para a Zé Carioca, para a Garfo, para as taqueras, que se dizem liberais são nazistas, explicando para eles que toda essa questão histórica de entender o significado e a bandeira, em certo momento, ela foi apropriada pela ditadura militar e perdeu esse símbolo, um símbolo nacional dos brasileiros e foi recuperada pelas diretas já, quando o amarelo se transformou e aí o Carlito Maia, que teve essa sacada em 1984, na cor das diretas já, na cor das diretas já, e naquele momento, em 15 de janeiro de 1985, quando a bandeira, levada por centenas de brasileiros, subiu a rampa ali do Congresso Nacional, que é uma cena fantástica, maravilhosa, no dia da eleição pelo Colégio Eleitoral de Tancredo Neves. Portanto, a bandeira voltou-se à bandeira do povo e não da ditadura. Mas, em 2015 e 2016, ela esteve presente nas ruas, mas como símbolo da democracia, das liberdades do nosso país, da nossa nacionalidade. Porém, ela foi, já em 2018, apropriada pelos nossos fascistas bolsonaristas, que passaram a achar que a bandeira que é do Brasil fosse deles. Eles que têm os Estados Unidos como exemplo, que se ajoelham para o imperialismo, que acham que tudo que é dos Estados Unidos é maravilhoso, etc. Têm aquela visão, serviu. E como o Jair Bolsonaro, quando visitou os Estados Unidos quatro ou cinco vezes na gestão Trump, se ajoelhou para o Trump. Teve cenas patéticas, ridículas de traição nacional, acompanhado daquela caterva verde-oliva que nunca representou o exército brasileiro. Aqueles patetas, a começar pelo general Heleno, que é o general pateta. Daqui para frente, eu não chamarei mais general Heleno, quando eu falar general pateta, entenda-se, general Heleno, que quer ser candidato por São Paulo. Mais um que vai falsificar o domicílio eleitoral. Mais um, mais um, dessa caterva, que vai dizer que mora aqui, mentindo, dando um tapa na cara das autoridades do Tribunal Regional Eleitoral, assim como o Tarcísio, que alugou um apartamento para fingir que mora em São José dos Campos e nunca foi, não mora, é mentira. Assim como o Dudu Bananinha. Perceba que eles têm o modus de comportamento idêntico, de desprezo às instituições. Então eles capturaram a bandeira como se fosse deles, inclusive até a camisa da seleção brasileira. Eles, inclusive, que não têm ligação nenhuma com o futebol, com a história da seleção brasileira, da importância do futebol para a nacionalidade brasileira, como isso leva o Brasil a ser conhecido no mundo, a importância que foi a vitória para o Brasil de 1958, lembrar os jogadores negros num país que sempre teve e tem enorme dificuldade de tratar essa questão, lembrar dos nossos grandes jogadores. Desde o primeiro supercar, Arthur Friedreich, passando por Leônidas da Silva, o diamante negro, passando por Pelé, Edson Arantes do Nascimento, etc, etc, etc. Então eles se apropriaram da bandeira e da camisa que é nossa, não é deles, dos nazifascistas. Eles têm de usar a bandeira norte-americana e nem a bandeira norte-americana, aquela bandeira da secessão, sim, dos confederados, porque eles são racistas, antissemitos, e uma bandeira da Ku Klux Klan. Eu até sugiro, vocês que são, entre aspas, liberais e conservadores, puxa vida, use a bandeira da confederação, que é que vocês são, não maculem o liberalismo e o conservadorismo no sentido inglês, histórico, dizendo que vocês são o que não são. Então, o que acontece? Quando eu cantei a bola aqui, e isso é importante, hoje eu estava passando por todo o noticiário, eu falei isso em maio, maio de 2000, e caiu o mundo, vocês são testemunhas, e o arquivo do canal é testemunha, e eu peguei essa matéria aqui do UOL, 30 de maio de 2019, em que eu cantei a bola do que ocorreu com o Brasil, o que aconteceu? O porno filósofo virou teórico, sim, um sujeito, um tremendo, um falastrão, um pilantra, virou teórico, morreu, teve um dia de luto, sim, decretado pelo genocida, que nem leu o que ele escreveu, ainda bem, ainda bem que ele é mandrião, é o que eu sempre digo, e essa é a leitura criada nesse espaço, ainda bem que eles são preguiçosos, e a turma rastato era idem, eles não criaram partido, não criaram organizações de massa, intelectuais orgânicos, não criaram uma visão de mundo que pudesse se manter, porque senão, nós estamos fritos, eu não estaria aqui, e provavelmente vocês não estariam ouvindo, porque eles imporam o totalitarismo, eu cantei a bola em maio, quando eles começaram a fazer essas manifestações, defendendo AI-5, defendendo ditadura, o que eles falavam do artigo 142, eles nem são semiletrados, são pobres coitados, eles não conseguem ter um entendimento do que é a Constituição, quem fala por último, o Garfo, o Tocha, o Zé Carioca, sabe o que é? Aí você precisa ler o que está na Constituição e entendê-la, é o Supremo Tribunal Federal, aí você tem que ler, sabe por quê? É explícito o papel que compete sempre ao Supremo Tribunal Federal, está na seção 2, pega aí os artigos 101, é o último que fala, quem é o guardião da Constituição? O guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, é que tem a guarda, é o artigo 102, a cabeça do artigo, eu vou ler devagarzinho, especialmente para o Garfo, que tem dificuldades de compreensão, Garfo, ouça aí, compete ao Supremo Tribunal Federal principalmente, viu, Garfo? A guarda da Constituição, ele é o guardião, ele que fala por último, não tem nada de artigo 142 de golpe, mas eles estavam defendendo o golpe, fechar o Supremo, fechar o Congresso, impor a ditadura, e eu me posicionando contra, e aí escreveram isso, que era adjetivação grosseira, adjetivação grosseira era apontar no calor da hora o que os outros não estavam vendo, aí voltamos a José Américo de Almeida, a bagaceira, lembra? Ver tudo não é ver bem, mas ver o que os outros não veem, ou seja, estava ali, maio, se nós naquele momento já interrompêssemos, porque a pandemia foi a posterior, toda a tragédia também do não combate à pandemia teria seguido outro caminho, aqui foi apontado, olha, é aqui o problema, essas manifestações são nazifascistas, e são estimuladas pelo Bolsonaro, e tem o Jim Jones da Virgínia, que tenta dar um verniz intelectual, era um falastrão, que nunca escreveu nada, sempre plagiou tudo, era o ctrl-c, ctrl-v, e lá, e que era levado a sério aqui, por muitos que, quando ele morreu, disseram que ele não servia para nada, pô, mas tem a história, não dá para escrever história, pô, editavam livros, escreviam, editavam artigos dele, falavam que ele era filósofo, tratavam, entrevistavam, e agora passou, não é verdade, mas como não é verdade? Não estamos em 1984, no livro, que eu prefiro, que era um pouco, né, e apontando o que era o bolsonarismo lá atrás, lá atrás, quando muitos achavam que era liberal, sim, achavam que era liberal, porque o Paulo Guedes, o Paulo Guedes, quem falou primeiro que ele era falastral e não sabia nada de economia? eu, ele era um especulador da bolsa e do câmbio, é um idiota, malandro, malandrão, malandrão, sabe, esperto, esperto, que não conhece o Brasil, ele não conhece, não andou pelo Brasil, não tem a mínima ideia do que é o nosso país, ele foi do Rio para o Chicago, do Chicago para o Rio, e o Chile, e serviu a ditadura do Pinochet, porque ele optou ir para o Chile durante a ditadura, quando a Universidade de Chile estava sobre controle militar, isso, eu já apontava tudo aquilo, aí isso era chamado de adjetivação grosseira, e eu respondia, olha aqui, eu defendo a democracia, e desculpe lembrar isso para alguns, não é culto à personalidade, longe disso, longe disso, mas é mostrar que esse tipo de intervenção que nós temos aqui, o nosso compromisso é permanente, é com as liberdades, é com a Constituição, é com o Estado Democrático e Direito e Constituições, independente de quem governa o Brasil, que partido, que pessoa, são os princípios, e princípios são inegociáveis, inegociáveis, então, eu falei agora, poxa vida, nada é como o outro dia, não é aquela história, amanhã vai ser outro dia, hoje você quem manda, falou, está falando, não vou cantar aqui tudo, mas é por aí, é isso, e olha aqui, adjetivação grosseira, e eu colocando o dedo na ferida ali, mas sabe por quê? porque o vil metal se sobrepõe a valores constitucionais, a valores morais, éticos, quando o vil metal se sobrepõe aos valores constitucionais, aos valores éticos, aos valores morais, algo está muito errado no país, por isso que a gente precisa consertar esse país, e temos de consertá-lo, com o voto, com a participação, com a conscientização, com a Constituição, e temos o instrumento, dia 2 de outubro, e olha, e você vai ter um presente, eu, nós, que eu não imaginava, o Bananinha disse, o intelectual, da Urquim Bolsonaro, o Bananinha, aquele que falsamente mora em São Paulo, portanto, é um falsificador, o Bananinha disse, que se o Bolsonaro, o genocida, não for eleito, ele vai embora do Brasil, pô, então a gente pode fazer o seguinte, já na noite do dia 2 de outubro, a gente já vai saber os resultados, porque graças a Deus, nós temos um TSE excelente, um sistema maravilhoso aqui no Brasil, né, então a meia-noite, a gente já vai ter o resultado, se for no primeiro turno, não sei, ou no dia 30 de outubro, então, nós já podemos ir para o aeroporto de Garulhos, né, colocar as faixas, estamos aguardando o Bananinha, né, e apontar uma flecha para o embarque internacional, e manda ele para os Estados Unidos, ele pode se filiar lá com os clãs, se é que ele já não é filiado, né, fica lá com os confederados, com toda aquela turma fantástica, maravilhosa, né, porque aqui no Brasil, nós somos, a nossa regra, nós somos regrados pela Constituição Cidadã, aquela que o doutor Ulisses falou muito bem, traidor da Constituição, disse o doutor Ulisses, é traidor da pátria, a quadrilha nazifascista bolsonarista é traidora da Constituição, portanto, é traidora da pátria. É isso, se você gostou dessa, e de tantas outras lives do meu canal, e está entre os, tem de olhar, viu, vocês me desculpem, mesmo eu erro no número, 654 mil, muito obrigado, muito obrigado mesmo, são mais de 126 milhões de visualizações, indica o canal, um amigo, um amigo, o canal tem essa perspectiva, que você está vendo hoje, se você já está inscrito, ou se ensinou pela primeira vez, é muito fácil, canal do Tumar, com a Antônio Vila, dica para ativar o sininho, suas notificações, coloque like no que vocês gostarem, e utilizem a página dos comentários, como vocês muito bem, muito bem fazem, e tem uma coisa muito importante, seja um apoiador do canal, isso é, porque nós estamos vivendo um momento fundamental da nossa história, que é a decisão da minha vida, da sua, da nossa vida, do nosso país, essa quadrilha, vai para a cadeia, mas para ir para a cadeia, temos o compromisso dia 2 de outubro, que é o compromisso das zonas, já que nós somos democráticos, eles são nossos pacientes, mas para isso, esse canal, tem de continuar combativo, e vai continuar, precisa da sua ajuda, do seu apoio, por isso que é membro apoiador, tem duas formas, é tranquilo, você entra, escolhe qual das duas formas você quer, no Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba Marco Antônio Vila Oficial, e lembrar, no TikTok, é, estamos começando lá, nem sempre dá para toda hora postar, mas tem já vários vídeos lá do TikTok, que é o Marco Antônio Vila Oficial, é isso, nos encontramos amanhã, até! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma